é a serra enrio bt sm 25 34 é de 10 polegadas o disco é uma boa ferramenta hobby agora eu não sei pra uso profissional como eu só uso pra hobby aí eu não sei mas eu acredito pela potência e acabamento ela deve atender também para uso profissional é uma serra alemã a princípio quando eu adquiri eu comprei como se fosse 1800 watts mas aqui na plaqueta está dizendo 2000 e 100 watts 220 pelo custo benefício já valeu a pena já pude realizar alguns trabalhos com ela como esta cadeira o aparador ainda está faltando aí uma demão de verniz foi feito com madeira de demolição que era de uma casa muito antiga tábua me preocupei um pouco no lixamento para deixar perfeito a gaveta interna também era de uma outra gaveta antiga ainda falta um acabamento ali dentro essa parte que é de cerejeira e era de um guarda roupa também pedaço de guarda roupa jogado eu aproveitei um pedaço de prancha que era descarte também de serraria essa madeira roxinha e essa outra aqui que eu não me recordo muito bem o nome ela é muito lisa ela vem toda é de descarte de serraria eu tenho um amigo que tem uma padaria ele compra para o forno então ele fica com dó de queimar quando vem pedaço assim de um metro metro e pouquinho ele sabe que eu aproveito então ele me fornece eu vou lá buscar e saiu um móvel assim seria queimado quase toda essa madeira aqui mas esse banco aqui ele é todo feito com madeira que queria para o forno é claro tem alguns defeitos por isso mesmo que descarte de serraria mas pra mim não tem defeito nenhum esse aqui foi o primeiro que eu fiz usando a tupia pra mim até então tupia era novidade né então qualquer qualquer um que se habilite a executar acho que vai ter um resultado satisfatório essas beiradas aqui todas elas feitas com a tupia esse arredondamento que na lixa seria muito difícil conseguir chegar nesse arredondamento o primeiro banco até aqui eu tive muita dificuldade mas aqui eu já fui fazendo com mais mais calma e o resultado também foi satisfatório os detalhes também feito na tupia tudo ele acredito que tem alguns defeitos mas no geral é ficou de ficou um resultado bom e voltando aqui na serra de meia a esquadria e atendeu aí minhas expectativas ela tem um protetor ela tem protetor mas devido ao mau uso eu coloquei uma peça muito grande aqui e dobrou para trás e acabou soltando quebrou um parafuso aqui mas a culpa não foi da máquina foi do operador então é um excelente equipamento gostei muito e aí veio a mais do que eu pedi eu pedi mil e quinhentos mil e oitocentos watts ela é dois mil e cem watts uma bela aquisição custo benefício também corte preciso dez polegadas de corte telescópico de vez em quando passa um óleo ali um wd e não vai ter problema então é um belo equipamento pode comprar sem medo em questão da em questão da do aparador recebi uma proposta mas se eu vender a estela me mata então prefiro presenteá-lo para um primeiro trabalho mais elaborado mais desenhado acredito que está de bom tamanho mesmo com todos os defeitos com resto de madeira espero que vocês tenham gostado eu vou deixar as medidas do aparador já que eu não gravei o passo a passo eu não gravei o passo a passo justamente por ainda estar aprendendo não tinha como eu ensinar aprendendo então acredito que no próximo projeto eu já devo ter um pouco mais de confiança por enquanto tudo para mim é novidade né mas eu vou compartilhar aqui o modelo se for do agrado de alguém modelo que eu desenhei a estrela tinha me pedido que esta parte aqui ela serviria para colocar calçados então chinelos para que chegue na porta e não entre com o sapato sujo alguma coisa assim vai colocar alguma coisa aí ou que aqui fique os limpos né você deixa os sujos separados pega os limpos aqui para você circular na casa sem sem trazer sujeiras da da rua né ela me pediu com isso aqui poderia ser sem poderia também ter mais um aqui a família foi muito grande já muitos calçados poderia ter mais um ali mas foi esse que ela me pediu então foi o presente que eu fiz para ela espero que ela goste e já que eu não não fiz o passo a passo pelo menos o modelo e as medidas estão aí aqui também foi feito com a com a Enrio aqui serra de meia esquadrilha hoje ela recebeu uma limpeza uma limpeza que ela é uma limpeza que ela é uma limpeza que ela é muito boa e ela é muito boa e ela é muito boa Tchau.